Assim como nós fazemos o Brasil, não deixeis que a indecitação, vai livrar de uma vez. Ave Maria, cheia de graça e composta, bendita suas mães e grandes mulheres, bendita o fruto do nosso Deus de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, vamos lá e pular os pecadores, agora e na nossa maior lei. Um, dois, dois, um, dois, três, dois, um, dois, três, vareira! Quando surge o alviver de imponente, no gramado em que a luta o aguarda. Sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prémio não tarda. E o Palmeiras no ardor da partida, transformando a lealdade em padrão. Sabe sempre levar, de vencido e mostrar que de fato é campeão. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça. Torcida que canta e vibra, torcida que canta e vibra, por nós o alviver de inteiro. Quando surge o alviver de imponente, no gramado em que a luta o aguarda. Sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prémio não tarda. E o Palmeiras no ardor da partida, transformando a lealdade em padrão. Sabe sempre...